Essa aqui é uma imagem ampliada do coronavírus, da estrutura equivalente a ele. O corona, o nome corona, vem de coroa e é uma característica que eles vão ter. Vocês estão vendo essas glicoproteínas aqui que eles chamam de spikes. É como se eles estivessem formando de fato uma coroa ao redor deles. Aqui o RNA, o envelope viral e algumas proteínas que eles vão utilizar no processo de infecção. Como o coronavírus é parasita, assim como todos os outros vírus, ele precisa invadir uma célula hospedeira e usar a maquinaria dessa célula para se multiplicar. E aqui é o mecanismo de ação dele, como é que ele se encaixa. Então aqui, as glicoproteínas, os spikes envolvendo o material genético. A proteína S, que vai permitir o encaixe dele na célula. Então é um ligador, na verdade. É como se fosse um plug do vírus que vai fazer com que ele se ligue à célula. Uma proteína chamada de N. Ela camufla o RNA diante do sistema imunológico da célula. Então ela serve como uma proteção para o vírus, para ele demorar a ser reconhecido pela célula hospedeira. Então ela reconhece como própria. Ela passa a não reconhecê-lo como antígeno logo de imediato. E essa é a proteína E, que é responsável por auxiliar na infecção. Então ele tem um conjunto de proteínas, cada uma com a sua função, para que ele consiga invadir a célula. O vírus vai se encaixar, através da proteína S, nos receptores ACE2, da célula humana. E esses receptores vão ser o elo de ligação do vírus com a célula. Uma vez que ele se acoplou, ele joga o RNA viral dentro da célula humana. Então o mecanismo de ação dos vírus é injetar seu material genético. Os vírus de DNA fazem isso, os vírus de RNA fazem isso. Então dependendo do material genético que ele carrega, ele vai injetar somente esse material genético para que ele use a maquinaria. Então uma vez na célula, já que ele introduziu o RNA dele nas células, a célula vai ter uma dificuldade em reconhecer esse material genético, como sendo externo, como sendo viral. E ele vai aproveitar essa célula para criar várias e várias cópias desse RNA. Então ele usa como mecanismo de reprodução a própria maquinaria da célula, pega o metabolismo dessa célula, usa, cria várias cópias do material genético dele mesmo. E com esse material genético, ele é capaz de formar novas estruturas deles. Então esses componentes, eles são formados, formam novos vírus e esses vírus, eles saem da célula e vão infectar outras células. Então esse é o mecanismo, ele usa uma, se reproduz, cria várias cópias que saem dessa célula e vão infectar outras tantas células no organismo. E eles conseguem fazer isso de uma maneira muito rápida, por isso que a infecção avança de forma progressiva.